Senhoras e senhores, estamos aqui com o Profits of Bender. Hoje eu trabalhei offline quando vocês não estavam aqui para poder fazer meu... Como fala? Fazer meu banquete, tá? Então eu já peguei quase todas as coisas necessárias para a gente fazer esse banquete aí. E vamos lá, vamos, sem mais delongas, vamos fazer um banquete, vamos fazer um torneio, vamos comemorar. Aqui de noite vamos... Para você fazer um banquete você tem que comprar vários alimentos e várias... Acho que eu fui invadido, hein? Ah, não. Vários alimentos e várias coisas como se fosse... Por exemplo, você vem aqui com a sua esposa, né? Você tem que ser casado para começar a conversa. Aí você fala assim, se poderíamos organizar o banquete. Ela vai falar que é uma boa ideia. Aí depois você vai por aqui, ó. Temos uma quantidade magnífica, que é o máximo de comida, e a variedade é magnífica. Então quer dizer que aqui é o máximo que eu posso ter. E de bebida também, ó. Grande abundância, quantidade magnífica, variedade magnífica. Então tá ótimo também. Temperos. É um só que você precisa e óleo também. Então, resumindo, o meu banquete vai ser o melhor banquete que pode se fazer no jogo. Então, ó. O que eu costumo fazer? Pegar quatro de cada alimento. É bem variado mesmo. Tem que ter um pouquinho de todos. Bebida também, quatro de cada uma. Um tempero e um óleo. Então. Aí você vai acompanhando ali por magnífico, não sei o que, não sei o que. Aí você vem e pode enviar o convite. E eu vou aproveitar aqui também, ó. Dá pra falar com o administrador-chefe, pra ele fazer um torneio. Quer ver? Passar a mão. Realizar um torneio. Aí, ó. Aí, a gente pode pagar aqui, ó. 20 mil denários. Mais 3 de um. E é o que a gente pode... É o que a gente já tem. A gente pode fazer. Vamos gastar um dinheirinho aqui. Mas tem que ser... Tudo de como a gente queria. Então, isso é tudo. Vamos aqui, ó. Vamos esperar amanhecer. Vamos esperar aqui por algum tempo. Aí, ó. O pessoal já tá vindo pro... Os meus lords já tão vindo. Acho que vai faltar um ou dois, se eu não me engano. Mas vamos aqui, ó. Vamos no castelo pra ver o pessoal. Aí, ó. O pessoal já chegou. O pessoal já tá... Alguns, né? Mas tá aqui, ó. Ó. O Lorde Rain. Estamos aqui. É, Lorde Rain. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara é bom. O Lorde Juscelin. Também, meu outro Lorde. Opa, valeu, meu querido. Obrigado, obrigado. Aham. Deixa eu ver suas habilidades, meu amigo. O meninão tá forte. O meninão tá... Tá grosso. Tá seco. Deixa eu ver também suas habilidades, meu amigo. O outro também nível 24, tá bom. Agora, vamos lá. Vamos, já que a gente fez um torneio. Vamos apostar aqui comigo, ó. Ó, os participantes, ó. Dos meus Lordes. Dos meus Pompelions. O negócio não vai ser fácil, não. Vamos, já que eu tô com besta, né? Vamos lá. Nossa, meu time morreu bom. Beleza. Eu tenho uma guarda. Eu tenho uma guarda. Opa. Opa. Falou, amigo. Eita, ai Ai, 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 ai Eu tô tomando Beleza Ih, amigo Caiu na parede, já era Haha, rapaz Ele deu um V9 Aí, aí, aí sim Beleza Vou postar em mim mesmo, né Afinal de contas Aí Tempo fechou aqui, ó Ai, eu sou letarge Ó, aí sim Ô, amigo Eu queria um cavalo Vixe Aí o alcance da espada contou muito Não vai levantar, não Não vai levantar, não Ah, eu tô de cavalo Por que eu demorei pra andar? Ah, eu tô pegando, eu peguei bem o ritmo da luta a cavalo aqui Ah, que mané Ficar atirando de besta nesse cavalo De besta já não passa eu Já não passa eu Eh, 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 eh Cole, dale, dale Dale Que não é mata-cavalo Cara Eu nem sabia da sua existência, cara Desculpe por ignorá-lo Ixi, duelo de espadas E aí, tomei Vai, eu dou Dá uma, eu te dou outra Dura quem tiver mais idas vai ser Isso é briga de, eh, duelo Antigamente mesmo Dá uma Uhul Tomou só uma lambida Beleza Tomou aqui Acabou um torneio Algumas tropas, amigo Algumas Pra não falar que eu sou ruim Ó Três É É Ai Ah, é Aquilo Ah Cavaleira de Vercária Ah Esse Também Isso E aí, amigão Bom Bom Mulher Ganhei o torneio Mulher É Mulher O trem O pessoal não tá comendo? O pessoal não tá É, tá comendo Essa cidade já tem tudo Esperar um pouco Até chegar os outros lords meus Vamos ver Até eles virem, né Os cara Partiu Hum Hum Aí Eu não vou Leitando Quem que veio dessa vez É o mesmo carinha Lord Rain Espera, porque tem um monte de que não veio A Alyssa mesmo não veio Será que os malucos estão presos? É, também não é difícil Olha lá, veio mais um Olha lá, falando na diabo Olha a Alyssa, tudo bem Deixa eu ver se tem alguém brigando Bom, meus Lord estão tudo certo Vamos participar mais uma vez do torneio O bom do torneio é que você melhora muito A sua condição com os Lords que você tem E tem esse Essa vantagem também De você poder fazer esse torneio E nesse mod é muito dinheiro Que você pode ganhar Bom, e aqui é de Titanium Olha o que você quer aí Pronto Ganhemos Hei, hei O que é isso? 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 Que é isso? Eu quero criar uma sala do capítulo cavalaria Uh, cara, hein? É que um pouco também que eu não usava esses carinhas aí, viu? Ah, agora vem meus queridinhos de Pendor Deixa eu ver se tem alguma cidade A cidade que eu tenho é essa aqui, a Builin Ah, meus amiguinhos Beleza Ah, aqui nós vamos Secretar voluntários 16, ótimo Falar com o ancião da aldeia Precisamos dos auxílios É uma importante questão O que é tão urgente, amigo? Sofremos com uma doença Metade da guarnição está sofrendo, digamos, doença social Aperta Tá aqui, ó Isso Oh, meu Deus Cara, fica aí, ó Fazendo besteirinha Aí, ó Tá vendo o que dá? Beleza 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 Agora, no próximo vídeo eu tenho uma missão Que eu peguei daqui É, resgate a filha do ancião de Selindar A gente tem que resgatar do Justus Dux Então vamos, gente Vamos, vamos, vamos Vamos resgatar a filha do cara Aí, a gente A gente vê que que vira Vem, gente Ah, então Então vocês querem Você quer perseguir Nossa, tive lucro Que maravilha Deixa eu perguntar pra esse cara aqui Onde está o Justus Dux Nossa, que voz Gostaria de fazer uma pergunta, amigo Alguém se encontra Justus Dux Emer, no momento Onde que fica Emer Meu Deus Eu não faço a mínima ideia Onde que fica Emer Diário, facção Não Lugares Emer Baixão da tempestade dos escudos Vê no mapa Opa, tá pertinho Legatos Lorde Brutus Vai os legatos Justus Dux Ei, o sequestrador aí, ó Amigão Que parada é essa? Alto Quem atravessa essas terras sem minha permissão Ai, e eu preciso da sua permissão, amigo Pois é Deixa eu perguntar um negócio Ah, vocês não estão fazendo o que acontece não Não, relaxa Eu ia Aí eu quero pegar Ethos No próximo vídeo Pra mim Eu vou pegar Ethos Vou dar uma Uma cidade Uma vila Pra cada um Dos meus Dos meus companions Que ela tem bastante A gente dá pra dar uma A cada um Eu vou nesses arqueiros aqui Ah, vai jogar a dancinha Na puta que pariu Uhul Uhul Nossa, esses Esses besteiros blindados do império É muito bom, mano Nossa, subi de nível Fazer muito tempo Que eu não subia de nível Pô, gente Ataca ele Sem dó Ele sequestrou a filha do cara Nossa Toi uma puta Lançada Nas costas Nossa Faz tempo Que eu não luto Organizadinho Bonitinho Eu tô Eu tô só partindo Pra cima Como retardado Agora vamos chamar de imperador Cheirado na cocaína Não é possível Ihhh Começou a chamar os Nossa E essa linha de arqueiro Aí Ihhh Já tá vindo As agricultor Já tá Pega esse Planco Aí Tem até carinha de Sarlion Aqui Nossa Essa eu tô matando Eu quero pegar Eu quero pegar a montaria Logo Pra usar os cavalos Que eu achei No meu castelo Tá ligado Tem uns cavalão Da hora Pronto Ninguém mandou Se sequestrar As mulheres Pronto Não Não quero ir Prisaneiro Não Eu quero que você saiba Do seu lugar E que você não pode Comigo Comigo Pra mim Isso já basta É Isso aqui eu quero Isso aqui dá pra vender Meio que ninguém se importa Com isso Então Passou Ó Declarar Guerra Mesmo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então Então gente Próximo vídeo Vai ser Esse cerco Aethos Sim O bagaio vai ser Louco 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 É Vamos ver o que a gente faz Eu vou ser o Lorde de Ethos Todas as cidades Vai ficar pra mim E os castelos E vilinhas Eu deixo pra eles É bom que a gente já Fica mais no meio E se o Império Perder Ethos Também Vai ser uma grande perca Pra eles Na verdade Eu acho que depois Vou dar uma caçada Nos Lords Deles Antes Ó Ó Vamos Padachim de Pender Lanceiro de Pender Preciso de lanceiros Aham Atirador leve Também é bom Ó aquele lanceão Bom é Bom é Ela subiu até de nível Ela é de seringiar Então Eu cheguei lá pra seringiar Antes Eu vim fazer Essa missão Por causa que o A minha Reputação Tava totalmente Negativa Beste Ah não Pô Padinha da vaca Aí Não quero Putas do Império Deixa a vaquinha Deixa a Beste Pra vocês Bom 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 Gente Vou parar o vídeo Por aqui Que é que eu já pego Dois Na próxima Já Vai ser O próximo vídeo Vai ser a caçada Ao Império Então gente Muito obrigado Por ter acompanhado Nosso banquete Foi isso A gente salvou Mais uma do sequestro E Vamos continuar Expandindo Nosso reino Aqui E vamos que vamos Vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri